E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o lançamento da Pils, o Dynamic É o capacete Urban, escamoteável Capacete bem leve, ele tem viseira interna Narigueira Escamoteado, como é que ele fica aí? Viseira interna Forração toda removível Fecho micrométrico Ele é todo em ABS injetado, tá? Aqui é a entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás Abre e fecha ele, pra gente várias vezes o pessoal vê Valeu Aí, escamoteado aí, como é que ele fica Aqui é onde você vai acionar a viseira interna dele O óculos interno tem proteção UV As duas viseiras, tanto a de fora como a de dentro São dois milímetros, tá? Anti-risco Olha o desenho que legal O desenho é uma novidade dele, tá? O casco é o UVA, um casco que já tem há muito tempo no mercado aí Sofreu algumas modificações na viseira aqui, ó Essa lateral aqui foi modificada Aqui é pra você abrir a viseira dele Mostrar a narigueira dele como é que é alta Olha a narigueira que legal Tá aí Quem quiser vir ver esse e outros modelos A gente tá na Avenida Paulista, 575 Loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site É upmoto.com.br E a gente tem uma loja na Pamplona também Rua Pamplona, 932, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente E aí Obrigado.